Oi meninas, oi meninos, tudo bem? Espero que estejam muito bem, crochetando bastante, fazendo muitas encomendas, muita pronta entrega. Que Deus abençoe nossas vidas, minha gente. Vamos lá para mais um vídeo aqui, tá? Então hoje eu não vou aparecer não, é só aqui as mãozinhas e os nossos trabalhos, e na verdade eu nem vou mostrar todo o trabalho aqui, gente, porque a intenção não é essa. Esse vídeo eu quero mesmo que vocês prestem atenção aqui no que eu vou falar, né? E vão vendo aí um modelo aqui que eu vou mostrar também. Mas gente, acabou o barbante, eu coloquei aí, acabou o barbante. E agora? E agora? Porque tem gente que pira, tem gente que fica maluca e maluco quando acaba o barbante, né? Isso eu tô falando, acabou mesmo o barbante? Quando a gente fala acabou, tem certeza que acabou? Você já viu todas as suas sobras, você não tem mais nenhuma sacola aí, não tem nenhum trabalho que você tenha que finalizá-lo, né? Porque a gente fica com muita sacola aí parada, com o trabalho que a gente começou, não terminou e tá lá o barbante parado. Então, pega esses barbantes, né? Depois eu faço um vídeo só sobre isso, assim, quais os trabalhos, apesar que eu já tenho alguns vídeos falando sobre tapetes que você faz com somente sobra, tapete que você aproveita um pouco de sobra, um pouco que você já tem fechado. Mas enfim, dá pra você fazer uma boa produção aí somente com sobras. Mas aí acabou mesmo, não tenho nada, já usei tudo, não tenho mais sobra de barbante. Tem linha fina, gente? Olha aqui, eu vou dar um exemplo para vocês de não perder as ideias. Então, acabou o barbante, não perca as ideias, não perca o juízo. Olha aqui o que eu fiz com linha fina, tá? Então, essa daqui é uma peça piloto, gente, eu já fiz ali, passei para o barbante. Carly N, um beijo no seu coração, que me ensinou aí, peça piloto, usar esse termo, né? São peças que a gente faz e fica de modelo, para depois gravar uma videoaula ou fazer outros modelos. Então, esse aqui é um modelo exclusivo, tá? A parte que era de crochê. Sim, gente, eu fiz aqui, ó, esse desenho, eu coloquei esse desenho no meio da base, que é do Prático Chique, praticamente. E aqui nos cantinhos, nós demos uma enfeitadinha nele. E ficou aqui o tapete caveira, que logo, logo vem aí o passo a passo no canal. Mas, ó, só de você tirar um print aí, quem já faz crochê há algum tempo, já vai saber desenvolver esse tapete, tá? Mas logo, logo, aí, se Deus quiser, eu venho com o passo a passo dele. Agora, eu tenho alguns passo a passo aqui, antes dele ainda, para gravar. Já estava prometido no canal, então, vai sair antes desse daqui. Mas, olha só, ele eu fiz com linha fina, não tinha um barbante suficiente para fazer o tapete inteiro. E eu queria fazer esse motivo, porque eu fiz também a blusinha. Vou fazer também o passo a passo para vocês, uma regatinha linda, maravilhosa, que serve de saída de praia e serve de blusinha também com motivo caveira, que eu acho bem legal. E aí, eu fiz esse tapete também. Como não tinha o barbante, tinha a linha fina, eu falei, vou fazer na linha fina e depois passo para o barbante. Mas, não perdi as ideias, né? Porque, mesmo que você desenhe, às vezes eu desenho alguma coisa assim, né? Como vai ser o início, escreve a receita, mas nada como você ter a peça na mão para depois reproduzi-la. Então, isso aqui já está guardadinho, um passo a passo, que vocês vão ter logo, logo. E olha ele aqui com o barbante. Esse daqui eu fiz com o barbante número 8. Aí, eu dei uma modificadinha nele aqui, ó, como ele é o fio 8, ele fica mais pesado. Então, aqui eu fiz mais fechado, não tem aquele detalhezinho do pequeno branco que eu mostrei agora, mas tem o motivo de caveira aqui no meio. Então, super fácil, ó, que é crocheteira aí, raiz, crocheteiro raiz, né? Que eu digo já, só de olhar já sabe fazer, já sabe fazer. Pode tirar um print aí, fica à vontade, tá? Só marca, gente, lá na internet. Ah, eu fiz, que a Paty mostrou lá num vídeo, mas assim que possível, virei com o passo a passo. Então, aqui eu já tenho uma peça piloto, fica guardadinho, eu tenho que vir com o passo a passo logo, minha gente. Porque eu tenho que fazer um outro desse pra eu poder vender esse, entenderam? Apesar que esse daqui, como eu tenho a peça piloto, então eu posso até vender esse daqui. Mas eu vou deixar os dois juntos, depois eu vou fazer com o fio número 6. E vai estar tudo disponível aí pra vocês. Tem um outro aqui também, ó, o Prático Abacaxi. Eu postei ele lá no Instagram. Quem não me segue no Instagram, vai lá, gente. É Paty Kelly Crochê, o mesmo nome aqui do canal. É lá no Instagram também, lá eu sempre tô postando foto. Eu termino praticamente um trabalho e posto lá, tá? Então, esse daqui, a mesma base do Prático, né? Vamos colocar as 39 correntes e um motivo de abacaxi. Ele, eu já passei também pro barbante. Tive que fazer algumas adaptações, às vezes, por conta que é na linha fina. E você vai passar pro barbante, né? Por exemplo, esse azul, eu passei para o fio número 8, da linha fina pro 8. Então, você tem que fazer algumas adaptações. E pro 6 também, mas pro 8 mais ainda, né? Que você passa do modelo aqui bem pequeno e vai reproduzir lá no barbante. Então, você faz aquele esquema de colocando, né? Numa superfície reta e vendo se tá ficando certinho. Mas olha esse bico que é maravilhoso demais, tá? Depois eu venho, talvez, só com esse bico aqui. Porque ele tá bem lindo, ele é bem lacradinho, dá certinho. Dá pra gente acertar nessa carreira aqui de pontos altos. Olha, já tá aqui faz um tempo, gente, isso aqui. E logo também estarei gravando pra vocês. E olha ele aqui no fio, né? Propriamente dito, o fio número 6. Eu passei ele e ficou muito lindo. Aí, como eu falei, tive que fazer alguma coisinha aqui, ó. Por exemplo, aqui eu coloquei ponto alto duplo pra ficar na mesma altura. Mas ficou lacrado, gente. Olha o bico dele. Esse bico tá fantástico. Vou passar só esse bico aí pra vocês. Eu sei que vocês só olhando aqui, tirando o print, já sabem fazer. Tá? Faz, me marca lá no Instagram. Faz o modelo que você queira aí e joga esse bico aqui que fica maravilhoso. Pode jogar de outra cor. Então, muito lindo. O prático mesmo, né? Joga a base do prático até a carreira 12, se eu não me engano. E a partir da 13, você joga esse bico aqui, ó. Aí, depois eu faço um vídeo explicando direitinho. Quero ver quem é ninja aí, só de olhar. E me marca lá no Instagram. Ah, eu fiz o bico que você mostrou. O bico do tapete abacaxi. Que tá bem bonitão. Que eu estou... Eu não sei quando sai esse vídeo aqui. Se já vai tá aí no canal ou não. Mas logo ele vai sair. Próximo ou anterior a esse. Entenderam que a gente grava? Aí vai colocando aí pra vocês. Mas logo, logo ele tá disponível. Que é o tapete flor de algodão. Então, aqui no pequeno eu fiz de um jeito. E no grande também eu dei uma adaptação nele aqui nessa parte. Pra ele ficar um pouquinho mais largo. Porque ele ficou bem comprido e mais estreito. Pra quem quer um tapete assim, é legal. Dá pra você parar antes. Mas antes. Mas aqui na... No vídeo, ó. No fio número 6. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem direitinho. Eu fiz uma adaptação aqui. Lá no pequeno só tem uma carreira. Dessa daqui, intercalando. Então, aqui eu coloquei... Vai ser mais um sucesso de venda aí, se Deus quiser. Gente, também, acabou o barbante. Vamos fazer outras coisas. Olha aqui, ó. Trouxe pra mostrar pra vocês. Eu fiz uma live uma vez. Pintando aí junto com vocês. Esses aqui são CDs, gente. CDs riscados, né? Muita gente ainda usa CD. Eu uso CD. Só que esses aqui já estavam riscados mesmo. Não tinha mais condições de usar. De ouvir, né? Ou assistir. CD ou DVD, pode ser. E olha só a arte que dá pra fazer. Isso daqui usei esmalte, né? Então, não jogue mais fora seus esmaltes aí vencidos. Porque é pra artesanato. Então, não vai ter problema, né, gente? Só na hora de fazer a gente coloca uma máscara pra não ficar sentindo o cheiro. Depois dá até pra passar um verniz. Mas dependendo do esmalte, eles já tem um nível bem alto já de verniz. Fica bem isso aqui. Eu não passei nada. Eu já tava brilhando. Aí pode colocar umas pedrinhas. Olha aqui. O que que dá pra você fazer aí pra ocupar a sua mente e não ficar pensando no que você não tem, né? Acabou o barbante. Não tem mais nada pra usar. Então, olha pro lado e vê o que que a gente tem aí pra fazer, pra aprontar. Enfim, né? Nós temos o crochê aí como nosso amor principal. A maioria do pessoal que tá aqui. Eu também mexo a maior parte com o crochê. Mas somos artesãs e somos artesãos. Então, a gente pode criar muita coisa. E eu tô falando disso. Isso daqui você vai criar pra renda também, tá? Você pode colocar a venda. Você pode dar de brinde pra sua cliente. Eu vou fazer um vídeo para vocês somente falando disso, sobre brinde e mimo, que é muito diferente, tá? Muito diferente. Você dá um mimo e você dá um brinde e você dá um desconto aí. Como que a gente deve proceder? Crocheteira, crocheteiro, artesão? Como que tem que ser esse desconto? Como que tem que ser esse brinde? Como que tem que ser esse mimo? A gente tem que pensar muito bem nisso. Isso daqui é uma ótima opção, né? Usa só o esmalte e o CD reciclagem pura, gente. E aqui, ó, eu vou fazer um furinho com a parafusadeira. Eu já até mostrei aí pra vocês já a melhor aquisição da vida. Uma furadeira. Dona de casa. Tem que ter uma furadeira, gente, que é muito bom. Aí eu faço o furinho aqui e aí você põe um suporte e fica uma mandalinha aí de ambiente pra você decorar o seu cantinho. Gente, então foi isso a resenha de hoje, tá bom? Porque eu fico aqui trabalhando, graças a Deus, e vendo as mensagens de vocês aí. Tem muita gente que tá triste porque não tem barbante, fala que não tem material pra trabalhar, que tem que ficar parada. Não, mas a gente não tem que ficar parada. É só colocar a cabeça pra funcionar, focar no que a gente tem, né? Gratidão aí a Deus e em frente sempre, gente. Nunca desistir, tá bom? Deus abençoe. Beijo no coração. Segue lá no Instagram. Segue os vídeos aí, o passo a passo do Tapete Saldanha tá um sucesso econômico também. E até o próximo, gente. Fica com Deus. Tem vídeo aí pros membros, hein? Quem passar a ser membro já tem vídeo exclusivo disponível. Fica com Deus. Tchau. Coração pra vocês sempre, gente. Beijo. Tchau.